As feiras públicas de Fortaleza precisam da atenção da Prefeitura. Falta praticamente tudo em matéria de infraestrutura. Precisamos padronizar os espaços, organizar o entorno, colocar banheiros químicos, enfim, dar condições de trabalho para que os nossos feirantes possam comercializar suas frutas, verduras, a carne, o peixe, o frango, enfim, que você, fortalezense, possa comprar numa feira limpa, num ambiente organizado. O mais importante é que possamos garantir que os milhares de trabalhadores que sustentam suas famílias com as vendas nas feiras de Fortaleza saibam que a nova gestão estará apoiando o seu trabalho. Vamos transformar as dificuldades em oportunidades. Vem com a gente! Fortaleza vai ficar 10!